salve quebrada diz aí como é que tá o gta-5 só nos códigos só no cheat né meu mano quem nunca jogou gta de repente fez o código da água lá o carro virou a rodinha da estrada já foi pra água já saiu andando já fez o código da gravidade já saiu voando com o carro também das antigas já isso acontece muito na batalha nós vamos ver hoje os ncs que ativaram o modo hack tem vários esse é o vídeo de hoje você vai colar com nós vai dar aquele like que já no começo que é pra fortalecer né mano vai saber se você esquece depois de dar o like satisfação é isso mesmo olhar no meu olho porque eu vejo medo na improvisação fala que eu não jogo uno tá ligado mano que aqui você já está perdido eu não jogo uno você quer de condomínio joga o truque que é jogo de bandido ela fala que eu sou boy ei calma no instrumental fala que eu sou boy cê se fudeu qual foi o dia que eu não colo na vila natal sabe mano que o sistema não tá opaco eu não vou colar lá na vila natal não precisa ser natal palinho te botar no saco botou uma pedra em cima, sabe agora rima é feia te boto a pedra em cima, te aposento da aldeia eae qual que a vila Cê tá ligado que eu já se enrolo Eu vou pro nacional igual você Só que eu represento o maior foco Aí, então beleza, cê mudou de assunto Já se assemelhe Se a cobrança chegar Quem puxou o assunto aqui foi ele Então cê tá ligado Aí cê segura o seu rojão Que eu tirei o meu da reta E continuo na razão Cê tá ligado, né, meu mano? Sua visão aqui é turva Que eu assumo no peito Meu papo nunca faz curva E aí, tá ligado? Como aqui é o problema Cê não faz a curva E eu entro a história igualzinho Aí, só citou a treta alheia Com a rima contraditória Seu papo não faz curva Tá fazendo rotatória Cê tá ligado, mano? Então escuta agora Que o Kroak é mais pesado E manda... E aí, Kroak Já era, mano Já era, já era Pô, já vai criar um quadro Todos contra o Kroak, né Mano, você tá ligado Que eu vou te falar Você me chamou de gostosa Cala sua boca Meu namorado vai me beijar Aí, Kroak Boas coisas Se acostuma Aê, sinceramente Eu não sei o que você bebe E não sei o que você fuma Quando que eu te chamei de gostosa Expo de agora No improvisado Quando que eu te chamei de gostosa E desde quando Você tem namorado? Goal, go, 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 go E aí, Kroak É que aí, Kroak Tá sabendo da mensagem Está ligado o mano? Sabe que agora Vou improvisando Tá sabendo da mensagem Da coisa que pariu, mano Vai virar, mano? Sei o que eu ia falar Tá ligado o que eu faço Deu pra ceder Realmente cê não encaixa no beat Por isso mamina precisa encaixar em você O papo é rap, meu mano, então tenta assimilar Cê tá meio pobre, Martins, eu tô meio pobre, escombar Então cuidado, Rana, eu vou contar Cê tá ligado que eu tô muito pronto aqui pra te esculachar Cê tá ligado que eu sigo na vida, mandando meu mano se tornava era Pelé, não vai me vencer, faz a reza sincera Pra ver se cê consegue, se sabe, né, meu mano Aê, flipadinha é só de frente, quer cê escombar No máximo que é bigodinho de leite Então sai daqui, cê tá ligado, é de caminho Vai pra sua casa, toma seus todinhos Bigodinho de leite e o caralho, irmão Caráter faz o homem parma na cara, não Quem é que cê entende tão, olha só Não vou ser desversado, mano, e você arruma, ó Arruma, blanda ou não deixe lixo É fácil falar de barba com bigode de Neslui Faz o que eu falar aqui, cê é a zoa Ai, cê não percebeu, cê pode ter a roca Eu tenho disciplina, aqui tá um cara que reclama do impopar e não faz rima Já era, eu faço R.A.P. Deixa só sua camisa, ela rima mais do que você É verdade, pode crer, sem K.O. Até porque até onde eu sei, ela chegou no lugar que você não chegou Então repara, é isso que eu te digo, cê tá ligado, mano, e facilmente eu te divido Pode pá, meu mano, cê nem brasa, mas se for papanha pro gris, eu prefiro ficar em casa Já era, meu mano, cê tá ligado, pode ter certeza, faço improvisado, eu só não fui lá e ganhei porque eu fui boicotado Ah, você prefere ficar em casa, meu chegado, até você que tá hypado vai dar papo de frustrado Então cê tá ligado, cala a boca, baba ovo, então cê fica em casa que ano que vem vou de novo Vai de novo não, meu verso entendeia, é muito nini pra você ganhar uma aldeia Imagina um nacional, o verso é bacana, frustrado é o caralho, trabalho 14 dias por uma semana Eu ganhei só uma aldeia, meu chegado, 25 chamados de playboy, eu perdi roubado Então repara, mano, aqui na moral, cê tem 30 paulistas, eu tenho um mundial Eu não sei o que, eu perdi roubado Que engraçado, quem é que tá dando um papinho de frustrado Já era, mano, cê tá ligado ou cê acostuma, porque mano, eu tô rimando e cê não rima porra de eu Eu falei que hoje eu te bato aqui, cê tá merda Cê tá travando na merda, cê desculpinha, cê vai ganhar porque trouxe o clube da Luluzinha Aí, peraí, calma, jô, calma, calma Aí Ô parceira, na humildade, na próxima vez você vem na oportunidade Eu treino porque eu rodei, tô no SP, cê só ganha por mil, cê tá nem buscando celebridade Já rodei, tô aqui pra seu bem, vou falar pra você se você não conhece e não vem julgar A queca e a Nátila do MDH, na plateia tá aqui vivenciando e pode confirmar Então fica na rua, não dá improvisação, você não entende que você é mau ramelão Ela tá aqui pra vivenciar, vou ver se é amiga na hora que te enterrar Você já morreu, seu corpo já desceu Ah, o meu corpo já desceu, não em brasa, você vai ser enterrado no quintal da minha casa Obrigado Jesus Cristo, me sinta abençoado e digno de ser enterrado em salto sagrado Você vai ser enterrada sem brincadeira, na sua lápide vai estar havendo a panelera Você tá ligado que sua zima não foi de quebrada, que que é isso? Cante, você tá ficando o gago, quer que seu infinito te ensine a fazer uma flipada Vocês sabem muito bem meu mano, que você não manda, você nunca faz um show Você sabe que agora cê travou, sua dicção tá bem pior que a minha se o assunto é speed flow Não é isso não meu camarada, você tá ligado, não adianta você mandar speed flow Se você fala nada com nada, meu mano, fica offline, meu mano, eu rimando online Você toma postline, tenho muito mais consistência, por isso que eu te ensino menino Você tá ligado que mano eu já te elimino, até porque você sabe eu deslizo Cante coração congelado tipo um granizo Mano ele tem o coração que é congelado, você tá ligado que o apolo já vai te bater Você faz assim com o dedinho, mas pelo visto ele tá muito mais rápido e correndo bem melhor que você Você tenta fazer flipada, mas seu flow não é de quebrada, você tá ligado mano que você é muito snob Acho que quando você foi manda sua flipada, eu preferia que chamasse o espinarde ou o nog Chamo o espinarde ou o nog, você tá ligado meu mano, mas sua queima é muito van Por isso maluco que você não cola na van, eu só não chamo você porque o apolo não é do da massa clã Oh, ai você tá ligado truta, já era meu mano, você não tá nessa disputa Até porque mano você tá ligado, sua rima é vagabunda, pega seu dobrinho, dobe e guarda a nossa Uh, deixa ele tentar ganhar do apolo, você tá ligado que agora você vai se fuder Você fala que eu não sou do da massa, mas sabe que nessa praça meu mano o apolo que já vai te bater Sabe que eu causo arruaça, você nunca vai mandar muito mais quando o assunto é R.A.P Eu não sou do da massa, prefiro até R.A.R.K.I.D. Te bato com o flow, moleques de SP Pode ter certeza Vem a na batalha e mande um verso de verdade Você fala de cabelo então pode falar Porque sua opinião aqui eu não vim pedir E se eu quiser pintar mais vezes pode ser que eu vou pintar Mas mano você nunca vai mandar bem no free A suave, você sabe o que eu falo Fazendo o verso mano, aqui logo eu não me calo Só pinto pra isso mano, essa é a improvisação Pinto porque o cabelo meu é liberdade de expressão, entendeu? A sua pele é filha, esse é o critério Então o cabelo é meu e eu pinto de cor que eu fiz Nossa mano, sabe mesmo, olha só Mínina empoderada aqui no estudo Depois ela quer chegar na batalha com essa carinha bonita Não sabe se tava feio, preto ou ruivo Aê, por favor, entra em contradição Sabe mano, aqui mano, nessa expressão Até porque aqui você é só um canhão Como já se disse, não pedi tua opinião Agora olha a hipócrita, o verso pereceu Não pedi sua opinião e você já falou do meu Olha lá, tô falando, cê não tá entendendo Fazendo o verso bom, você não tá desenvolvendo É mano, sabe que eu mostro pra você Até porque mano, na rima cê tá estirada É porque cê começou atacando Quem tá com a pedra tem que se preparar pra ser atacada Se você não sei quem é meu mano Falou de rico ou sapiência, essa é a questão Os preto é chave, abram-se os portão Eu tô na pé, os preto é chave Pera, nem preto cê Você tá te amo Eu tô te amo Eu tô na grama Eu não sou preto, você tá puri pop O Mano Brown também não, olha o que ele já fez pelo hip-hop Eu vou dar um corpo, vai ser na moral, mas cante Você quer se comparar com o Mano Brown? Você tá louco não, pelo menos tenha noção Tudo bem, eu falo esse ano Aí Mano Brown, na batalha você tá moscando Pode ganhar que eu cheguei, pegando uma vez na hora Eu vou fazer o seu fim Só que você tá vendo, que é ruim minha pavela Eu já me lembro pra cá, porque eu tô precisando de timela Você tá vendo, clica, aqui é a fase Vai ser hoje, vai ser grato Não é isso não, corta o meu papel Esse cara aqui é o Mano Brown, na versão que eu Bora, molezinho, já Você tá lembrando de alguém que eu tô te matando Só que seu rap É comum, porque é a hora do nosso salve, entendeu? Todo mundo gosta do nosso salve, mano Se você quiser receber, deixa o seu Instagram aqui embaixo A gente só vai mandar salve pra quem deixar o Instagram Porque senão, mano, essas coisas ficam muito difíceis Às vezes tem pessoa que dá um blefe Por isso que agora eu vou mandar salve pro Andreu Gamer FF Satisfação, meu amigo Tamo junto, tamo junto até o fim Por isso que agora a gente vai mandar o salve aqui pro Juliano Silva Que falou, manda um salve pra mim Tá mandado, meu camarada A gente pega e não deixa pra depois Salve, salve, mano Cria, tamo junto Meu nome é Alexis, ele é conhecido como Bob2 Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo É nóis E aí